Maia, não minta mais, não vai ter. O que foi que você fez, Maia? Me salve. Como é que você teve coragem de fazer isso? Como é que você teve coragem de fazer isso com a nossa família, Maia? Eu estava apaixonada, mãe. Eu não enxerguei mais nada. E é isso que você quis pra você? Dividir um prato de arroz com um Dalit? Por favor, não fale assim, Maia. Deus, o que foi que você fez da sua vida? O que foi que você fez da nossa vida, Maia? O que vai ser de nós agora? As pessoas vão rir na rua. Os vizinhos vão apontar. No templo, no mercado. Eu sei. Eu não vou ser mais a Cuxi. Seu pai não vai ser mais o Manu. Nós vamos ser os pais da mulher que foi rechaçada pela família do marido. Nós vamos ser os pais da mãe de um Dalit? Deus, o que foi que nós fizemos pra merecer isso dos deuses? Me perdoe. Me perdoe, mamãe. Me perdoe. Eu não vou perdoar você nunca. Você não pensou em nós? Não pensou nos filhos que seu irmão possa ter? Quando esses filhos forem se casar, quem é que vai querer se casar com os filhos de uma família com um escândalo desse? Maia, seu pai pesquisou até a sétima geração da família do seu marido. Pra ter certeza que podia entregar você a ele. Eles pesquisaram até a sétima geração da nossa família. E não encontraram nada, Maia. Nada. Nenhum fiapo de algodão que te esteve errado contra nós. O que eu podia fazer? Meu Deus. Por que eu não deixei você fugir com ele? Se eu pudesse imaginar, eu não tinha pedido aos deuses pra prender você aqui na Índia. A gente pensa que sabe das coisas, mas não sabe de nada. Eu sei que eu fui louca. Eu sei que eu fui louca. Eu errei. Mas ele me enfeite o som. Mãe, me diga agora o que eu faço. O que eu faço? Agora você quer saber. Agora você quer me escutar, não é, Maia? Pois você está perdida. E todos nós estamos perdidos com você, Maia. Você só trouxe desgosto pra nossa família. Eu... Eu embalei você nesse berço. Tantas vezes. Você era a nossa pequena deusa. E eu sonhava pra você um futuro tão bonito. E olha o que você fez. Só trouxe desgosto pra nossa família. Mãe, fala. Volte pra casa do seu marido. E sofra as consequências do seu erro. Eu não tenho mais nada que te ensinar. Eu já te ensinei tudo. Me perdoe. Me perdoe, mãe. Me perdoe. Eu não quero mais olhar pra você. Eu não quero mais olhar pra você. Eu não quero mais olhar pra você. Manu, hoje está muito alegre. Os deuses resolveram abençoar Manu. Maia já lhe contou? Nem, não. O bebê mexeu na minha mão. Ah, isso... Mas isso não pode ser. Que que eu estou lhe dizendo? O primeiro chutinho do meu neto foi aqui na mão do seu ovozinho. Mexeu? Sim, mexeu, mexeu. Narri, marido. Você se enganou. Eu não me enganei, Cotinho. Não foi a criança que você sentiu. Foi o vento. Foram gases acumulados. Gases! Gases! Bágua que ele é! Não era meu neto, eram gases! Eu logo vi, meu sogro. Os bebês ainda não se mexem nas barrigas com o tempo que Maia tem de gravidez.